Tem que entrar ali, vai, pode ir embora, é pra ver, pra ver o sofrimento, numa quebrada, numa quebrada, aí vai, metta a cara pra cá, metta a cara pra frente aqui, essa quebrada, é assim o sofrimento, né, pra frente, tá vendo? E aí beleza, agora vai lá de marcha atrás, até lá no fundo, e tem que cuidar lá com os varal, Tá bonito o motorista, tá bonito a manobra, hã? Agora pronto, aqui ó, vamos ver da onde é a manobra, quanto tem? Tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Então, aí bonito E aí Vamos lá. Brinca não. Tá longe tiozão. Vai longe lá. Tranquilo. Só um cotovelo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá bom. Melhor que isso só. Olha, pra quem voltou dois quilômetros de ré ontem, o que que é uma manobrinha dessa? Não é nada. Grande, Marcão. E aí, tá aí. Terminado. Tá aí o baiano. Aonde é que você foi buscar essa batata? Não sei. Eu sei que eu aprendi a dirigir em Anápolis. E a batata vem da onde? Na Noruega. Ah, e foi pra onde a batata, a última entrega? A última? É. É, é esta aqui, aonde que é que nós estamos entregando. Braga, Porto. Sim, senhor. É aqui. Porto, graça. Manda um abraço pro pessoal. É nóis. Vamos trabalhar.